O áudio Livro Espírita apresenta a narração do livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Segunda parte. Capítulo 2. Linguagem dos Desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém sabendo refletir-se necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se a síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Círculos espirituais existem, em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza inferior pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza. Tanto quanto, muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos, sobre as mentes que magneticamente jugulam. De acordo com o mesmo princípio, os espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as e ali expedir os conceitos. Certo nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico, anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Todavia, não obstante reconheceremos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Pedro Leopoldo, 20 de abril de 1958